Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa Aplicada Neurociência Educacional Música e Matemática, professora do Ensino Superior de Pedagogia e Pós-Graduação da UBM, FASP e INEC, mestre de Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente pelo Unifoa, especialista em Pedagogia Terapêutica, Alfabetização e Educação Especial pela Unirio, pedagoga, psicopedagoga, musicista, especialista em Neurociência Educacional pela Unifesco. Doutora Erika, seja muito bem-vinda. É com você. Muito obrigada, Dineia, obrigada a Secretaria de Educação, ao Patrick, a Dalvo por estarem aqui oportunizando esse momento e muito obrigada a todos os professores, orientadores, diretores, todas as pessoas que estão agora conectadas neste momento, esperando, né, essa fala de hoje, que é uma fala simples, é uma fala muito amada, muito elaborada, com muito carinho, desde o dia 1º de julho, que Edineia me convidou, que eu já tenho pensado em vocês, que eu já tenho rezado por esse momento. E, então, sejam todos bem-vindos também na sala da minha casa. Aqui é bom que a gente pode receber todo mundo em casa, né? Então, sejam bem-vindos na minha casa, ao meu piano, né? Hoje, depois do nosso encontro de manhã, eu ainda fiquei pensando, tá aí mais um ponto positivo pra nossa live, né, de casa, a gente pode usar instrumento musical, piano, por exemplo, é impossível levar lá pro salão, mas é que dá pra gente aproveitar. Então, tudo tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, mas o importante é que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, né, de figurinha repetida, fiquei muito honrada, porque geralmente figurinha repetida a gente fala, ah, vai chamar de novo, já falou. E aí o desafio foi maior ainda, porque eu me lembro que naquele dia eu fui muito bem acolhida lá em Piraí, e depois da nossa conversa vieram muitos professores conversar comigo, pegaram meus e-mails e fizeram algumas perguntas depois, e a gente construiu uma amizade muito bonita com a Edneia. Então, realmente a gente fica feliz de estar aqui, e eu espero que essa tarde seja proveitosa pra vocês, e talvez espero dar conta da responsabilidade de estar aqui responsável por uma parte da oitava semana da Municipal do Direito à Educação e Inclusão. Que nome lindo! Outra figurinha repetida que é maravilhosa, oitava semana. Então, podia acabar, né, geralmente as coisas começam na educação e não tem muita continuidade, mas a gente vê que Piraí tá firme, isso é muito bacana. Parabéns pra todos vocês. Quando uma coisa, né, flui, é iluminada, a gente tem mais a que continuar mesmo, independente de quem criou, de quem teve a ideia. O importante é a gente tá pensando nas crianças, tá pensando nos alunos. E quando vocês falam Semana Municipal do Direito à Inclusão, isso é muito bacana, porque não é Semana Municipal da Educação e Inclusão, é do direito, né, e esse direito traz com força essa palavra de que todos podemos aprender, todos temos sim a obrigação, né, de estar juntando as pessoas pra que elas ocupem os espaços nas escolas, ocupem os espaços no seu papel de aprendente, né. Então, é muito bacana, fico feliz e orgulhosa de estar aqui com vocês, aproveitando já pra estar falando sobre esse tema aí do Conectados por Mais Inclusão, e esse mais aí me deixou muito feliz, porque a matemática tá até no tema, o tema da Semana da Educação e Inclusivo a Matemática tá presente até no tema lá, com a sua representatividade do sinalzinho de soma, né, porque todos nós precisamos somar. E aí, quando eu comecei a pensar, né, eu comecei a pensar nessa questão da inclusão, ou, desculpe, da motivação, né, o que nos move a estar aqui hoje? Por que que hoje eu não tô, né, sei lá, fazendo outra coisa, fazendo um bolo, arrumando um café? Por que que hoje eu não tô passeando na rua? Por que que hoje eu tô aqui, de frente pra uma tela, disposta a aprender, disposta a ouvir uma outra pessoa e, de repente, ter uma perspectiva diferente da minha prática, do meu trabalho? O que que me move? E essa motivação, que etmologicamente quer dizer o que nos move a agir, o que nos faz ter o movimento de ir ao encontro do outro, de somar, né, ela tem uma chave. E aí, pra gente pensar um pouquinho nessa chave, vou convidar vocês pra gente tá ouvindo essa música e cantando, né, a letra do refrão é Qual é a chave, qual é o segredo que abre o coração? A gente pode cantar o meu coração. Então, a gente vai cantar e vai pensar qual é a chave que me move pra tá aqui, pra tá buscando, pra não ficar satisfeita no meu trabalho, apesar de tudo que nós passamos esses quase dois anos. Mas o que me faz, né, ter essa vontade de fazer novo, fazer diferente, fazer com amor? Porque, olha, gente, entre o desgaste de fazer novo, diferente com amor e o desgaste de fazer sem vontade, cansado, desanimado, a gente gasta muito mais energia no segundo característica, tá? Então, por favor, quem tá desanimado aí, chama um colega da escola, né, e fala, Edmé, vem cá, minha filha, me passa positividade, porque eu tô muito, tô muito pra baixo, preciso animar, preciso levantar esse astral, virar essa alegria, porque o meu aluno merece, né, eles vão vir agora, não sei como que ainda tá aí, se tá presencial, se tá híbrido, eu esqueci de perguntar isso pra Edméia antes de começar a falar. Mas, independente se ele tá na tela, ou se ele tá voltando, né, e se Deus quiser, ano que vem a gente vai tá voltando sim, apesar de que, na minha opinião, na minha opinião, humilde opinião, a gente não pode deixar mais a educação online, porque é o futuro, né, é o futuro das grandes cidades, a logística de deslocamento, o tempo é muito grande, então, provavelmente, eu acho que agora um dos novos paradigmas da educação é a educação à distância, então a gente não pode negar essa evolução pros nossos alunos, tá, é a minha humilde opinião. Porém, essa alegria de aprender, esse encantamento, esse domínio da chave, de acreditar que as coisas vão melhorar, de acreditar que a gente pode acertar, não pode se perder, gente, não pode se perder. Gruda no outro, dá a mão pro outro, pede socorro, né, e aí, lembra do maisinho, esse sinal de mais aí, né, no mais inclusão, por mais inclusão, esse sinalzinho aí pode ser símbolo pra gente, a partir de hoje, o que que eu preciso de mais? Dinéia, olha, eu preciso de mais alegria, filha, dá a mão aqui, que eu tô meio triste hoje. Dinéia, tô sem, né, eu tô falando é Dinéia, mas no dia a dia, colega lá, o nome da colega, né, ô Vivian, vem cá, meu bem, soma aqui comigo, porque esse planejamento não tá saindo uma ideia nova. Vamos rir, vamos tentar fazer junto. Então, qual é a chave? Qual é a chave que dá pra você, que você consegue abrir seu coração e trazer todo esse encantamento de viver? Porque é isso que nós precisamos, alegria de viver. As pessoas estão caindo numa tristeza que tá sendo contagiosa, e a gente não pode deixar isso acontecer. Pelo bem da nossa saúde mental, a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos trazer alegria. Se hoje tem uma notícia ruim, como que eu posso transformar esse limão em limonada? Vamos rir, vamos brincar. Lá no nosso grupo de estudo, a gente ri o tempo inteiro, porque a gente tem que fazer um pouco de piada pra rir, porque a alegria traz esse ambiente gostoso, esse ambiente positivo, descontraído, sair daquela coisa pesada, de nota, de que tem que, de que eu tenho que dar conta, de que eu tenho que aprender, eu tenho que estar junto. Não, ninguém tem que ter mais nada. Essa pandemia, se tem uma coisa que ela ensinou pra todo mundo, é que a vida é bela e é muito, muito, muito curta. Não vale a pena a gente ficar de picuinha, não vale a pena a gente ficar reclamando, não vale a pena a gente ficar intransigente, de não abrir mão de nada. Vamos mudar esse disco, vamos trocar essa vitrola de lugar. E qual que é a sua chave pra gente abrir isso? Então, vou repetir aqui a letra que eu já falei, tanto que vocês devem ter esquecido, né? Qual é a chave, qual é o segredo que abre o seu coração? Qual é a chave, qual é o segredo, e abre as portas do teu coração? Qual é a chave, qual é o segredo, qual é o segredo, e abre as portas do teu coração? Por que não falar sem ninguém te ouvir? Por que se esconder sem estar aqui? Por que não aceitar sem ninguém te dar? Por que insistir e resistir? Pois ele não tem tempo para te falar Não perdi a parte de mim Mas é você que tem que abrir o coração Mas é você que tem que abrir o coração Qual é a chave, qual é o segredo E abre as portas, rasga o teu coração E aí a gente pode responder baixinho, dentro do coração Qual é a chave que abre o meu coração O que, o que, o quem, não sei Cada um tem uma chave diferente da outra Nenhuma chave é igual, né gente? Fala sério Chave é igual cabelo, nenhuma é igual Qual é a chave? Descobrir isso é interessante A gente chama no neurociência de metacognição Quais as ferramentas que eu tenho Que eu consigo exercitar resiliência Então, a gente vai amadurecendo Vai vivendo e vai se conhecendo E vai tentando descobrir quais são as chaves Que eu consigo acionar dentro de mim Pra que eu me resgate dentro desse processo E aí, na inclusão As professoras de educação especial Mais do que ninguém Sabem que essa chave é muito importante Quando a gente, às vezes, está precisando de uma ideia O que eu faço com esse menino? Meu Deus do céu Ele não consegue, eu não consigo A gente está travado E quando a gente faz o silêncio e observa De repente, vem aquela inspiração Então, é importante a gente saber a nossa chave E aí, então, pra pensar numa chave Que tem a ver com música Que é o nosso assunto de hoje Eu vou pedir pra vocês observarem esse vídeo Da Ivy, que é essa criancinha linda Cega Que no momento de fazer exames no hospital Ela, então, começa a cantar Pra se acalmar Junto com a mãe A mediadora desse momento Então, eu vou pedir pro Patrick Por favor, colocar o vídeo Pra gente assistir 5, 4, 3, 2, 1 Can you sing Scars to your beautiful now? She just wants to be Beautiful, she goes I know where you're now I know where you're now She cries Hope is waiting for you When I die Beautiful, just the way you are And you don't have to change And you don't have to change The world can change Those stars will be beautiful Those stars will be beautiful E quando eu vejo esse vídeo Eu fico muito emocionada Porque eu me coloco no lugar dessa mãe Enquanto educadora Quando ela vê pela voz Pelo canto Que a menininha ainda está agitada Ela faz 5, 4, 3, 2, 1 E ela retoma o canto Num estágio de humor diferente Então, assim Na educação especial Esse movimento acontece Com muita frequência A professora que não é da educação especial Regente de turma Mas que tem alunos especiais Ela também precisa E faz esse tipo de prática Né, gente Vamos respirar Vamos ter calma As coisas parecem que não estão dando certo Vamos nos acalmar Pra gente recomeçar de outra forma Vamos tentar de outra maneira E isso é a nossa vida, né Na verdade, a educação especial Tem muito a ver com a nossa vida Nas nossas relações Às vezes nós estamos em momentos tensos O que a gente precisa fazer? Calma Respira A questão da respiração Já está comprovado Por pesquisas Que a respiração Ela atinge A oxigenação cerebral E isso muda toda a questão Dos neurotransmissores Toda a questão Do nosso pensamento Que não fica acelerado Ele fica com menor velocidade Com isso eu tenho mais possibilidade De controlar o meu humor De controlar o meu raciocínio Então, a questão do silêncio Ela precisa estar na nossa sala de aula Precisa estar no nosso trabalho Com o nosso aluno no EE Porque é o silêncio Que vai favorecer Essa retomada Como aconteceu com a Ivy Ela para de cantar A mãe faz 5, 4, 3, 2, 1 Coloca o som E ela retoma o canto E desvia a atenção Daquele medo Daquele exame Dos exames que ela ia fazer Ela desvia a atenção Por meio do canto Ela consegue Superar esse medo E passar por esse momento De uma forma mais tranquila E é essa música Que nós estamos falando Quando a gente fala em música Na escola Não é somente a música Enquanto objeto de controle Ou objeto de manipulação Porque na verdade A gente faz mesmo E em alguns momentos É para fazer Manda na boquinha Manda na boquinha E a gente não pode Ver sem manda na boquinha Manda na boquinha Já Então, existe sim Essa função Da música Na escola E a gente não pode negar Existe a função Da música Se tornar O elemento De pertencimento Ao grupo Nós sabemos Que nós Enquanto estamos No grupo Dos mamíferos Nós somos Animais Sociais Nós não vivemos Sem grupo Ontem Eu estava conversando Com uma amiga Sobre essa questão Da autoestima E da Autorregulação E como Os animais Mamíferos Constroem Uma imagem De si próprio A partir do que O outro Vê Então Nós somos Seres sociais Não adianta Falar Eu não gosto De ninguém Não tenho amigo Não Todo mundo Precisa De todo mundo E aí Nesse Nesse Paradigma Nós precisamos Trazer Para as crianças Ferramentas De como A gente pode Superar Essas relações No sentido De que Às vezes Fica mesmo Tenso Fica bagunceiro Fica barulhento E aí O que a gente Pode fazer Em termos De instrumentos Que a música Pode nos trazer Para que esse silêncio Traga essa Paz Para que esse silêncio Retome a respiração Tranquila Oxigênio Cérebro Nós precisamos Desse momento De silêncio Na nossa sala De aula Na rodinha Quando o professor Está explicando Quando um amigo Está falando Ou quando um amigo Quer perguntar Ou quando um amigo Não entendeu E a professora Vai precisar Explicar E dentro Dessa situação Toda Nós vamos Falar um pouquinho Do mix Potencial Que é Essa metodologia Que a gente Adota Enquanto ensino Principalmente Da matemática Com crianças Com desenvolvimento Típico E atípico Esse livro Eu escrevi Baseado Na minha tese De doutorado E a gente Tem desenvolvido Práticas No grupo De estudo Associados As teorias Fundamentadas Na metodologia Então eu trouxe Para vocês Uma prática De uma professora Que se chama Kátia Que é um doce De pessoa Que está No grupo De estudo Desde o ano passado Na verdade A Kátia Sempre me acompanhou Quando eu fiz Trabalho Com os bebês Ela Que estava Como minha Minha companheira Minha assistente Junto dos bebês É um doce De menina É professora Do AEE Aqui em Barra Mansa E nós tivemos O nosso grupo De estudo Sobre O ritmo Binário Que é o ritmo Com dois tempos Que a gente Utiliza na música Como esse ritmo É importante Para a lateralidade Do corpo Humano E nós Trabalhamos As parlendas E a Kátia Foi desenvolver Uma atividade E desdobrou A atividade Quer dizer Criou junto Com o seu aluno Na sala De AEE Então eu trouxe Alguns vídeos Para a gente Pensar sobre eles E eu vou Então falando Depois de cada Videozinho O que que nós Pensamos De ser mix potencial Dentro daquela Prática Então eu vou Pedir para o Patrick Colocar o primeiro Esse é um aluno De AEE Com dificuldade Em matemática Entre outras Coisas E ela então Desenvolveu Atividade Com a parlenda Que faz parte Do repertório musical Do nosso folclore Da nossa cultura brasileira A palma E salva A galinha A galinha A galinha A ova A galinha Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez Quantas palmas Eu bati Gabriela Dez Dez Tem certeza Como é que a gente Pode contar Dez Pode colocar tampinha Para contar Então vai Toda vez que eu Bater palma Você vai colocar Uma tampinha Tá O que que você acha Sim Sim Então tá Então vai Olha Comecei ainda Pessoal Posso começar Vai colocar tampinha Só para quê Dez Só para Palma Palma Então vai lá Só quando eu vou ver Faz a filhinha Da esquerda Para a direita Combinado Combinado Então vamos lá A galinha Dove Vezinho Bota oito Amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez Aquela tampinha Tá valendo? Posso ver aqui? Posso Então confere aí Que eu vou cantar de novo Tá? Dez Quatro Cinco 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 Então confere Vai conferir? Uhum Então vai Vai apontando para mim É daqui que começa Você quer chegar para lá um pouquinho? Não Espera aí Eu vou bater a palma Você confere A galinha Dove Já foi? Não Eu vou bater a palma Eu vou bater Você não está ouvindo? Não Começa do dez Não Eu não vou começar do dez Vai Vou começar do dez No início dela A galinha Dove Bota ovo Amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Continua colocando Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez E agora? Organiza para você contar Então, gente, olha só Essa prática A gente pode destacar Várias situações Da neurociência E da matemática E da música Primeiro A questão da professora Não passar na frente Da criança O tempo todo Ela fala É? Não é? Ele embolou as tampinhas Ela não foi lá e separou Ela deixou ele ver Na hora de Na hora de conferir Que ele tinha colocado De sexta Que na verdade Era mais Essa questão Do quantitativo Nós temos Na neurociência No pensamento Matemático Um nome Que chama Censo numérico Todos nós Bebês humanos Nascemos Com as funções Matemáticas Implícitas É nato Todo mundo consegue Organizar A contagem Por Uma habilidade Que chama Proporcionalidade Então até cinco Nós contamos De um lado Do cérebro Depois dos cinco Nós contamos Do outro Lado do cérebro Quando ela faz Essa atividade Ela está ativando Os dois Por quê? Quando faz Termo a termo Ela está ativando Um Quando ela fala Será que isso está certo? Olha bem Vamos conferir E ele olha Para as tampinhas E fala Não, não fiz Porque é muito mais Do que seis A gente traz Para ele Essa percepção De probabilidade De proporcionalidade Que é uma Das funções Matemáticas Que nós precisamos Para o cálculo mental Então Quando ela Fala com ele Olha Primeiro ela propõe Atividade complexa Né Ela fala Olha A gente vai Fazer a parlenda Bater no pau Mistalo E aí me fala Quantas vezes Eu bati A ele Em quem diz Como eu vou contar E cantar Ao mesmo tempo É muita coisa Para mim É muita coisa Para todos nós Aí ela Enquanto parceira Dele Enquanto companheira De aprendizagem Dele Ela propõe Vamos contar Através das tampinhas Vamos Então é um outro Símbolo Uma outra Representatividade Que ela dá Na unidade Então Cada tampinha Vai representar Uma palma Então Quando ela Começa A organizar A palma E fala Para ele Olha Ele É exigido Dele um foco De atenção Ele está ali Um pouco É Vamos dizer Assim É Incomodado Com a câmera Dá para ver Porque ele Fica olhando Volta Né Rir Não sei o que Mas a gente Percebe Que quando Ela Quando ele Vê Que errou Né Que até No seis Não deu Conta Daquelas palmas Que ele Precisou De mais Tampinha E ela Fala Vamos conferir E que ele Aí ele consegue Focar atenção Na atividade Desliga Da câmera Isso nós Chamamos de Atenção Seletiva É um tipo De atenção Que a gente Precisa ter Para aprender Não só Matemática Mas qualquer Coisa Que a gente Vai Disponibilizar Para Aprender Para dominar Então São três Tipos de atenção Que formam Atenção Voluntária Atenção Seletiva Gente do céu Olha só Olha o que Covid faz Com a gente Depois do Covid Eu estou assim Some as palavras Na minha cabeça Eu tenho que ficar Catando elas Pelo ar Por tudo quanto é Lugar debaixo Da mesa Porque some É impressionante Como que eu estou assim Diz o meu filho Que isso já é Já Isso é desculpa Mas não é não É verdade Que eu estou Muito novinha Então Atenção Assim Nós temos dois tipos De atenção A involuntária Que é aquela Que está Ligada ao nosso Instinto Então por exemplo Caiu uma parede Aqui Eu imediatamente Vou parar De prestar atenção No que eu estou fazendo E vou olhar A parede Por instinto De sobrevivência Para essa parede Não me machucar E a atenção Voluntária É aquela Que eu domino Que eu controlo Essa atenção Voluntária Ela é dividida Em três Três Tipos É a atenção Seletiva A atenção Dividida E a atenção Sustentada Tá vendo Como que é Só a gente Acalmar Que as coisas Vem A atenção Seletiva É aquela Que eu altero O foco Então a gente Pode ver Nesse vídeo E que ele Alterou O foco Quando ele Para de rir Para a câmera Que está gravando E presta atenção Ali Tipo assim Cara A gente conferiu Não deu certo Eu tenho que dar conta Dessa situação Aqui Então deixa eu prestar atenção Aqui E deixa a câmera Para lá Tensão seletiva A atenção Dividida Qual que é a tensão Dividida Que a gente pode dar Um exemplo ali Quando ele Tem que prestar atenção Na música Na parlenda Que ela está falando E tem que contar Ao mesmo tempo Gente Isso é muito difícil Porque você Tem que prestar atenção Focada Na palma E esquecer Qual é a letra Da parlenda Depois vocês Tentam fazer isso Veja como é Muito mais complexo Né E a tensão Sustentada É esse tempo De atenção Que ele tem Com ela Que a gente sabe Que as vezes A criança Que tem dificuldade Na matemática É justamente O tempo menor Que ela tem De atenção Voluntária Essa atenção Que a gente precisa Para aprender Então logo Distrai O que a professora faz Quando ele acerta Quando ele Confere Pega mais tampinha E acerta O que ela faz Ela afasta as outras Então ela tira Um distrator Da frente dele Isso é extremamente importante Porque quando ela Pergunta no início Aqui Mas essas Essas tampinhas daqui Elas fazem parte Da sua contagem Ou não Que ele fala Não Ela Então vamos conferir E aí Não sei se ele lembrou Provavelmente não Mas aqui Elas faziam parte Né E ela Com muita Muita delicadeza Muita Presença Fala Ah então tá Então são essas daqui Então vamos guardar Essas daqui Então ela Organiza A atividade Pra ele Quando ela fala Olha da esquerda Pra direita Vamos começar daqui Que ela alinha Vocês vão ver Nos outros vídeos Ela alinha Com a mão As tampinhas Ela tá organizando Ela tá mediando A proposta Pra ele Que é pra ele Ver com clareza Que cada tampinha Corresponde A uma unidade Que tá representando Uma palma Então vamos lá O mix Tá presente Aí sim Tanto na matemática Quanto na melodia Porque aí No início Da atividade Ele falou Que gostava Do ritmo De rap E aí ela contou Que tentou Fazer o tempo todo Ah galinha Do vizinho Bota o que foi O ritmo Que ele propôs Só que o ritmo De rap Nessa atividade É muito mais É muito mais rápida Do que a gente Poderia tá propondo Então o que que acontece Na música Ela tem um fluxo Que não para Então por exemplo Se eu quero contar E se a mão Minha mão esquerda Atrasa A mão direita Não pode Não pode esperar Porque a música Continua É como se fosse O teclado O teclado Faz Se você erra Ele não vai parar Ele continua Isso é um grande Benefício da música Para a gente ensinar Não só matemática Mas tudo Então tipo assim Vocês lembram Daquela brincadeira De Pula a corda E é Como é que é Salada Saladinha Bem temperadinha Um Dois Três Se a corda Agarrou no seu pé O que que você faz Você espera a corda Vim de novo Para continuar Não é Para não perder Perder a brincadeira É isso que eu quero dizer Na música A música Ela não espera Se você errar Se você Esquecer uma nota Ou se você Não Ela continua A música continua Ela é Contínua Na matemática É a mesma coisa E nas atividades São as mesmas coisas Perder uma vez Vamos continuar E isso É um Um elemento Da matemática Para a nossa vida Nessa Covid Quantas vezes A gente perdeu Uma pessoa querida Eu perdi Minha mãe Que é uma pessoa Nossa Era minha base E tive que continuar Tive que continuar Olha A vida continua Vamos para frente Vamos para frente O menino O menino Que no primeiro erro Ou no primeiro obstáculo Desiste Poxa Não é Não é saudável Isso O saudável É que a gente Continue Foi, oh, errou Vamos continuar Vamos tentar de novo Vamos conferir Essa é uma grande beleza Que a matemática tem Ela dá a possibilidade De a gente voltar Conferir E acertar E que às vezes Lógico Na vida A gente não tem Essa oportunidade Mas muitas vezes A gente tem De fazer de novo De uma forma diferente Então vamos para o vídeo 2 Patrick Tem alguém aí? Mas está Não é fraco Então você vai fazer Pertinho E você fica se ouvindo Vai A galinha Ovidinha Bota ojo Amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez Será que você acompanhou? Não, mãe 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 Acontece Ah, mas a tia Ela consegue com isso Agora conta Organiza para a tia E conta Organiza primeiro Para você contar Agora a competição Agora a competição Bota Então vamos organizar Assim vai ficar mais fácil Olha se vai ficar mais fácil Vai Bota Bota Muito bem Bota, você não vai contar duas vezes Na mesma tampinha Vai Pode organizar Pode contar Um, dois, três É para contar assim? Pode contar assim, mãe Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, seis, sete, oito Pra todos Deu o mesmo número de palmas que eu bati então está igual ou está diferente? está igual, é o mesmo número, então você vai colocar agora para cada tampinha do estalo de dedo Gabriel, para cada tampinha do estalo de dedo você vai colocar uma tampinha da palma aqui, uma na frente da outra vai, essa daqui é da palma não é? Gabriel, Gabriel, uma tampinha para cada tampinha do estalo de dedo, pode largar o tênis, o tênis está sujo, vai ter que passar algo na mão de novo Gabriel, uma tampinha você vai colocar, depois eu vou colocar sua mão, uma tampinha para cada estalo de dedo, uma tampinha da palma para cada estalo de dedo Gabriel, vamos cantando então? Gabriel, agora, vai A galinha Aqui, parece sentir A galinha Dove зв Bota ovo amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota oito Bota nove Legal, gente Aqui Muito, eu falei pra ela, sensacional Gabriel, Gabriel, vamos lá Ela não falou, Gabriel, presta atenção aqui O que que isso sonha O que que isso chega pro Gabriel Em vez dela falar, Gabriel, presta atenção aqui Ou então, menino, você não tá prestando atenção Menino, eu tô chateada com você Ela tá falando, vamos junto Vamos junto Volta aqui, volta aqui Gabriel, Gabriel Quando ela volta, o foco de atenção dele Ela traz novamente com o corpo dela Ela não fala só Gabriel, Gabriel Não, ela brinca assim, ela dança Gabriel, Gabriel Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui Então, esse corpo tá chamando ele No sentido de acolher De que, olha, eu tô junto com você Essa musicalidade que é o nosso corpo Que é deixar esse corpo mole Esse corpo que dança Esse corpo precisa ser um instrumento leve Precisa ser um instrumento que fala o tempo todo Com a mão, com o pé, com a dança A turma tá distraída Começa a dançar Começa a cantar Começa a dançar Você vai ver como é que agora mesmo eles estão com o olho na gente Essa coisa da dança Eu gosto muito de dar aula com lenço De vez em quando, meus lenços andam tudo dentro da bolsa Eu pego uns lenços coloridos, começo a dançar Ai, como é, às vezes canto as músicas, né, da minha época que eu gosto Meu grande, meu amor por você Começa no meio da sala E agora mesmo tá todo mundo cantando Todo mundo junto Faz a roda Então, a música, ela também tem esse poder de unir De trazer pra outro foco A atenção necessária Quando ela propõe Agora a gente vai contar a palma e o estalo Olha que interessante Ele repara que o estalo que ela faz É com o dedo médio Não é com o dedo indicador Tanto que ele fala pra ela, né Ou essa estala com esse dedo aqui Provavelmente ele não sabe o estalar Porque ele fala pra ela Ou essa estala com esse dedo, né Já é um gancho pra depois ela tá trabalhando O estalo com esse dedo Porque vai trabalhar a coordenação motora fina dele E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que o Gabriel é um pouco desatento, né Porque ele se distraiu com o dedo E o tempo todo a câmera tá chamando ele E ela traz essas possibilidades Traz essas chamadas de atenção pra ele Com muita ginga Com muita ginga, né E aí é muito legal o jeito que ele vem pra atividade E ele começa a contar Estalo, palma, estalo, palma Ela não diminui a velocidade É ele que tem que aumentar a velocidade das tampinhas Porque agora é tampinha pra palma E tampinha pro estalo E ele dá conta da atividade Ele dá conta da atividade Tanto que quando ele conta Depois fala Era 14, agora vamos ter quanto? Vamos ter 28 Era 7, agora a gente vai ter 14 Cada palma corresponde a um movimento de estalo de dedo Então aqui são duas coisas que eu conto como um bloco Isso é conjunto É a questão da multiplicidade É a questão dos blocos de dois Olha o trem, tô passando aqui A questão dos blocos dos dois movimentos Corresponder a uma sequência É uma sequência de palma, estalo, palma, estalo, palma, estalo Isso é o que? Sistema de numeração decimal Que a gente tá trabalhando com adição e multiplicação o tempo todo Pode colocar o terceiro E aí já pode colocar o quarto também, tá? Por favor, Patrick Só pra eu fechar aqui Vamos lá, Gabriel Pegou a tampinha que caiu no chão e já organizou Quantas tampinhas tem? Que é o número de palmas que a gente já bateu Pode contar, Gabriel Não tô ouvindo Uma Pode contar só Um Dois Três Quatro Cinco Seis Quatro Eito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quatorze Muito bem Então aqui tem quatorze, certo? Agora você vai colocar as tampinhas dos espalos que eu vou fazer com a mão Pode ser Cada vez que eu instalar a minha mão Você vai contar a tampinha? Eu tô com muita dificuldade Agarim Tentinho Bota um Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota três Bota set Bota um Bota nove Bota três continua bota 11, bota 12 bota 3, bota 4 bota 13 bota 19 bota 14 bota 20 bota 16 bota 19 bota 19 20 21, 22 23, 24 25, 26 27, 29 29 e depois 29, 40 30 31 32 32 33 33 33 39 49 49 49 40 40 40 e olha que legal, essa professora valoriza essa corporeidade, ela valoriza essa dança, esse movimento, ela se mostra junto com ele e mesmo ele não sabendo a questão da palavra 30, da palavra 40, ela ajuda ele a terminar a sequência, então esse companheirismo, o fato dela estar junto, traz para a matemática essa alegria de aprender, porque ele sabe que ele sabe que tem uma sequência que é de 1 a 9, tanto que quando ela ajuda 30, ele vai 31, 32, aí o 40 ele também não sabe, aí ele olha para ela e ela fala 40, e ele continua, e para finalizar ele dá a voltinha e termina a dança, então ele tem assim uma percepção de corpo, ginga, ritmo e unidade que está no corpo dele, agora a linguagem matemática, que é essa transformação do que ele faz para o que a escrita diz, é que a grande, o grande, a grande missão da professora, né, para ensinar matemática nesse sentido, então eu gostei muito, a Kátia criou, né, essa dança aí no final, foi, eu não tinha falado nada disso do grupo de estudo, mas a gente percebe que a música, ela traz essa, traz essa alegria, né, ao mesmo tempo a gente percebe que ela propõe com firmeza, com seriedade, porque às vezes a criança que tem dificuldade matemática, ou que tem dificuldade da atenção, às vezes a professora não tem assim muita firmeza, né, até porque fica com pena, ou porque, né, a criança propõe outras coisas, e ela tem essa, essa firmeza, essa segurança que ela fala, não, olha aqui, agora é isso, olha aqui, agora é aquilo, olha aqui, agora a gente tem que fazer isso, então, é, vocês são maravilhosos quando a gente fala em inclusão, porque essa sabedoria, ela vem também de uma sensibilidade muito grande, tá, então, a gente pode passar agora para os slides, e eu vou fazendo também essa transição entre o que nós vimos no vídeo, e o que a gente vai falar, Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir, se quiser colocar no chat, a Edneia me passa, tá? Porque às vezes a pessoa tem, fica com uma dúvida, quer saber de alguma coisa, se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu vou falar, eu não sei, depois eu passo para a Edneia. Então, gente, é, eu já falei assim do cartaz, vou pedir para a Edneia ir lá para o terceiro slide, o mix potencial, né, o mix potencial, ele vai ter algumas considerações, tá? Então, essas considerações, a gente pode dizer que... Deixa eu ver aqui no meu, que aí eu já vou, já vou falando, a gente não perde tempo, né? Aqui. Que a neurociência, ela é uma área interdisciplinar? Sim. O que que é uma ciência interdisciplinar? É aquela que conversa com várias áreas diferentes. Então, nessa atividade da Kátia, ela conversou com a matemática? Conversou. Conversou com a musicalidade? Sim. Conversou com a neurocognição? Sim. Conversou com a educação física? Com a parte rítmica, psicomotora? Sim. Conversou com a linguagem? Sim. Quando ela fala uma palma, quando ela fala o primeiro estalo, o segundo estalo, ordinais, cardinais, quando ela fala um, dois, três, número de nome dos números, ela tá trabalhando a linguagem, sim. E outras que a gente pode até... A gente pode listar, mas no caso, agora a gente tá... Vamos pra frente, porque senão a gente não tem o tempo. E a educação inclusiva, e aí eu coloquei a educação tecnológica, abrem novos paradigmas. Quem trabalha com educação inovadora não tem medo do novo. Quem trabalha com educação original não tem medo do novo. Nós precisamos superar o medo. Como a Ivi superou lá o medo dos exames cantando, nós precisamos superar os nossos medos cantando também, eu sugiro. Cantando. O que que é isso? São esses novos paradigmas, de que o menino fala pra você, ah, já tô cansado de ficar aqui desse lado da tela, de estar ouvindo essa atividade. Já tô cansado dessa atividade. Aí você tem que propor. Aí ele fala, ah, também já tô cansado disso. Na verdade, ele tá cansado da tela, né? Já tem comprovações que a tela, esses pixels, né? Toda essa movimentação física de luz aqui, que são em momentos muito, muito, muito milimétricos, eles causam um estresse muito grande. Então, a gente tem que ter paciência e compreender que a gente também tá cansado. Ele também tá cansado. De repente é hora da gente propor de ir lá no banheiro, beber uma água, ver quantas cores tem na cozinha e voltar e falar, porque esse corpo precisa estar presente nessa aprendizagem. Então, esses novos paradigmas, eu acho que são novas formas de fazer educação. Que a gente vai ter que aprender, não tem jeito. Daqui pra frente, a gente já sabe que voltar atrás não dá mais. Mesmo. E essa educação inclusiva, que é oportunidade de todos. Ah, na minha turma tem 30 crianças. 29 eu sei que vão aprender. Um eu acho que não vai. Não, professor, todos os 30 têm que aprender. Pode ser que eles não aprendam a mesma coisa, mas eles vão aprender. Pode ser que uma atividade, a criança não aprenda até 40, mas ele vai aprender pares, ele vai aprender o que é diferente e igual. Como é o nosso Gabriel? Ele já tá vendo o que é diferente e o que é igual. Ele já tá vendo conjuntos. Olha quantos conceitos matemáticos nós trabalhamos aí. Multiplicação, adição, representação de unidade, representação por número, por numeral, quantitativo. Olha quantas coisas. Então, ele tá aprendendo sim. Agora, basta a gente ver como eu vou estar percebendo essa aprendizagem. Então, todos têm a oportunidade de aprender. E a gente precisa, mais do que nunca, defender esse direito, que é o nome da Semana de Vocês, que nos dá esse conceito, esse preconceito, nos dá essa concepção com tanta força. Semana Municipal do Direito à Educação e Direito à Inclusão. Então, a gente traz esse nome com força para que todos realmente tenham oportunidade de aprender. Nem sempre são as mesmas coisas, nem sempre é no mesmo tempo, nem sempre é na mesma hora, mas todos nós estamos aprendendo. Até nós, adultos, muitas vezes aprendemos coisas que a gente nem imaginava de aprender com as crianças. aprender com os outros, né? Aprender com a pandemia. Quando que a gente, três anos atrás, a gente ia imaginar que a gente ia passar por essa situação? E quantas coisas nós aprendemos? Nem que seja, por exemplo, simples presença do piano, numa fala que a gente presencialmente provavelmente não teria. Então, a gente tem que ter essa percepção do todo, né? É a gestalt. É a gente ver que a gente está num processo histórico. A gente faz parte de um pedacinho da humanidade toda que está aqui em 2021. Mais que em 2061, provavelmente a gente não vai estar. Em 2091, provavelmente nós não vamos estar. Então, a gente tem que dar conta daquele pedacinho que é o da gente. E aí, gente, a matemática ainda, infelizmente, ainda é a disciplina que mais reprova, né? Que nós temos maior problema de evasão, de desistência por conta da matemática. Nós precisamos pensar nessa matemática pra ontem. E eu acredito que essa possibilidade do mix potencial, olha eu puxar no sardinha com o meu lado, da matemática corporificada, dessa matemática alegre, que o professor, tendo conhecimentos, ele consegue criar oportunidades, consegue organizar essa aprendizagem, consegue fazer com que o menino reflita a matemática, né? De uma forma consciente, que domine esses conhecimentos, conhecimentos, que construa novos conhecimentos a partir do que ele já aprendeu. Isso é pra ontem. Se nós, professores, ainda não sabemos como fazer, nós precisamos, sim, de conhecimentos teóricos pra aprender. Certo? Essa consciência a gente precisa ter, né? E a consideração que eu acho fenomenal, tá? Na neurociência, pra nossa área, pra neuroeducação, é a questão da plasticidade cerebral. A plasticidade que é a possibilidade do cérebro se modificar à medida do que ele recebe exteriormente, à medida dos estímulos e da convivência dele. Por exemplo, o Gabriel, pra ele conhecer rap, ele tem uma cultura musical em casa, provavelmente, né? A gente imagina, do rap. Então, ele conhece, ele propôs, ele descreveu, ele ensinou pra professora como que é o ritmo do rap, como que deveria colocar a parlenda lá. Então, essa modificabilidade não é só do aluno, não é do professor também, que a Cátia aprendeu rap, eu aprendi, você que tá vendo esse vídeo, outras pessoas que vão analisar, né, essa atividade pedagógica, se não soubesse, vão aprender. Então, a gente aprende o tempo todo um com o outro. E essa plasticidade é justamente hoje, eu com 52 anos, ter a possibilidade de aprender esse ritmo. e que eu não dominava até então, né? Por exemplo. Então, essa modificabilidade permanente, ela é sensacional, é um presente que o papai do céu nos deu. Até com 7, 8 anos, o nosso sistema nervoso central, ele é formado. Então, tudo que a gente oportuniza, estimula, as vivências, elas podem modificar a funcionalidade do cérebro. E voltando pra matemática, nós temos as funções matemáticas, que são os sistemas autônomos, que nascem com a gente. São os chipzinhos que o ser humano tem, né? Pedir pra Prediné passar. E aí, dentro dessa metodologia, dentro dessa forma de trabalhar, nós temos essa etapa aí do Nix Potencial, que é a praxia global, que quem o autor que a gente usa pra fundamentar essa metodologia é o Leboche, o francês, né? Psicomotricidade. Então, ele usa a praxia global. Mas a gente compreende também como coordenação motora ampla, coordenação motora grossa, que são os movimentos, né? Dos membros do nosso corpo. E a praxia fina, que também tem o nome de coordenação motora fina, de restrita, de específica, que são os movimentos, né? De olho, de pinça, e mais refinados, vamos dizer assim. Então, ali, na atividade do Gabriel, teve a praxia global? Teve, teve a dança, teve o ritmo do corpo ali, que enquanto eles estavam fazendo, eles estavam no balanço, e depois em pé, né? Na contagem, que cada um do tempo era um que ele contava. Então, esse paralelo entre movimento e contagem, movimento e contagem. A praxia fina teve? Teve, ele teve que movimentar as tampinhas no ritmo da parlenda que a Kátia cantava. E quando ela propôs de contar palma e estalo, o ritmo da mão dele teve que ser muito mais veloz, né? Porque não tinha o intervalo do estalo. Ele tinha que associar cada tampinha a um movimento. Escuta tempo. Pra mim, essa etapa é uma das etapas mais importantes, porque é a escuta reflexiva. Significa a escuta que possibilita o cálculo mental. Quando ela fala, olha, quantas tampinhas tem aqui? Sete. Se eu contar a palma com estalo, vão dar quanto? Não, aí ela pergunta, quantas tampinhas com estalo? Sete. Beleza. Então, se eu somo, se eu junto a palma e o estalo, vai dar sete? Não. É o cálculo mental. O que que é igual, o que que é diferente? Ela trabalhou ali o conceito de igual quando ela fala, olha, o mesmo número de tampinhas da palma é o mesmo número de tampinhas do estalo, são iguais. Só que quando eu somo, elas são diferentes, porque elas se juntam e vão até 14. Então, essa escuta atenta, essa atenção voluntária que o Gabriel, eu e você, temos que ter para aprender. E aí, eu já falei isso no início, mas eu vou voltar a falar. A nossa sala de aula, mais do que nunca, precisa dessa escuta atenta. Precisa desse silêncio. Precisa dessa hora de respirar, né? Fazer a respiração no início, contando. Vamos fechar os olhinhos, vamos respirar. No começo é difícil, é. Chegar agitado, às vezes chega do recreio, todo mundo correndo, chega de casa, gente, tantos problemas em casa, tantos casais, né, se desentendendo. Às vezes a criança chega na tela ou chega presencialmente já aborrecida, triste. Eu me lembro que agora na pandemia, essa foi uma das reflexões que eu fiz. Quando eu era criança, a gente encontrava tanta criança alegre. A gente ria à toa. E lembrei de um monte de coisa. Fiz uma viagem no tempo, a gente chupava aquela chupetinha, não sei se vocês conhecem, não é da época de vocês, mas é de açúcar queimado. chamava chupetinha. E tinha um palitinho de dente assim, e daí a gente ficava chupando aquilo no recreio. Gente, que alegria que ela quer aquela chupetinha. E a gente comprava, trocava, e às vezes a colega que não tinha, a gente dava pra colega. E, assim, uma das nossas alegrias era chupar a chupetinha, né, um pirulito. E a gente, às vezes, vê hoje as crianças com um olhar tão triste, né? chegam cheias de problema, crianças que veem cenas muito tristes. Então, assim, a gente que é da educação especial, a gente sabe quando uma criança tá triste, quando a criança tá alegre, a gente conhece a criança. Não só a gente da educação especial, eu tô falando da educação especial porque nós estamos na semana da educação especial, eu tô falando, né, nesse, nesse espaço aqui que é essa reflexão importante, mas como a gente precisa, né, tá colhendo essa carência, tá colhendo esse baixo astral, né, que a criança, às vezes, traz, porque, como a Dinéia falou, criança é um ser maravilhoso, uma casa que tem criança é uma casa alegre, é uma casa que não tem solidão, é uma casa que todo mundo, é lindo demais a presença de uma criança, e uma criança especial, ela traz o tempo todo com ela aprendizagens pra nós, não é verdade? Uma criança especial te ensina a ter paciência, uma criança especial te ensina a agradecer a Deus as coisas que você tem, a sua saúde, a saúde do seu filho, uma criança especial te ajuda a correr atrás de estratégias diferentes pra ensinar, então, assim, essa reflexão que a escuta atenta traz, ela precisa estar presente no nosso dia a dia, e isso tudo não deixa de ser uma forma de calcular, né, uma forma da gente estar vendo perspectivas diferentes pra resolver problemas, hoje, o nosso conceito de pessoa inteligente é aquela que consegue resolver problemas com destreza, então, não é a que obtém mais informações, é aquela que consegue lidar com essas informações pra transformar em conhecimento, então, essa escuta é a escuta silenciosa, é a escuta reflexiva, é a escuta que possibilita você de calcular, de pensar, de refletir, de analisar, de ponderar, de argumentar, né, então, quando o Gabriel propõe, vamos fazer assim, vamos fazer assado, quando ele fala, olha, você consegue fazer o estalo, ele tá refletindo, e é isso que a gente tem que considerar, porque isso é que é importante pra ele aprender naquela hora, que é importante aprender pra eu, enquanto educadora, de que, olha, agora eu sei que legal, o dedo, provavelmente eu vou, né, pegar esse gancho pra uma outra atividade, num outro atendimento, porém, agora é importante a gente dar conta dessa atividade, porque eu quero linkar essa dança, esse ritmo que ele propôs com a matemática, com a linguagem, etc, etc. E essa estruturação, espaço temporal, sincronização, é o que a gente chama na música do fenômeno, né, zero e um, que é o nosso sistema de numeração decimal, é a possibilidade da gente encontrar na música a matemática na sua formação, porque o que que é a música? A música é um paralelo de notas musicais que se diferenciam pelo tempo. Então, se eu toco, por exemplo, essa nota aqui, ela tem um maior tempo que as outras. Papel, espera. Se não marcha direito, vai preso pro quartel. Então, assim, se essa nota tem um tempo maior, pra essa música eu preciso dessa nota num tempo maior, que ele dure mais. Então, a música, ela é um fenômeno matemático, porque ela organiza esse toque e esse silêncio em tempos diferentes, em espaços de tempos diferentes. Essa sincronização, espaço temporal que nós temos aqui na metodologia do mix, é justamente essa organização temporal que vai oportunizar a gente de estar contando, mesmo que seja de uma forma analógica e não numeral, vamos dizer assim. A representação de dois códigos de contagem ou mais, que eu também já falei lá no nosso vídeo, ele representou com tampinha, ele representou com a palma, com estalo, ele representou com a melodia, ele representou com a letra e com números. Bota um, bota dois, bota três. Ela podia cantar no início com ele para ele entender, bota um, bota um, bota um, bota um, porque cada vez que a galinha bota ovo, é um ovo. então o fato de ser um, 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 é que dá quatro, cinco, seis, sete. Será que ele entendeu isso? Não sei, a gente pode estar trabalhando isso. Olha, cada vez que a galinha botar ovo, eu vou levantar um dedinho, bota um, bota um, bota um, bota um, bota um. Quantos ovos a galinha pôs? Um, dois, três, quatro, cinco, ah tá, é cinco de um. Então, compreender isso pra gente é uma lógica muito fácil, por quê? Nós já dominamos o sistema de numeração decimal, nós já dominamos a linguagem matemática, mas a criança não. Às vezes é importante eu mostrar pra ele isso, às vezes não, é importante. Na educação infantil, esse é o papel da matemática, é o bota um, bota um, bota um, bota um, bota um. Quantas vezes ela botou um? cinco vezes, cinco ovos, só que cada vez que ela botou foi um só. Então, é o um e o zero, é o sistema de numeração decimal se organizando de forma matemática. E aí, o cálculo mental, que é toda essa reflexão cognitiva que a gente faz. Quantas vezes bateu palma? Quantas vezes bateu estalo? E se eu juntar palma e estalo? Quantas vezes? E se eu separar só na primeira frase, só na segunda, só no... Será que vai dar mesmo? O que é igual? O que é diferente? Quando eu faço isso oralmente com a minha criança, eu tô trazendo essa escuta atenta do quadrinho azul, proporcionando o laranjinho, que é o cálculo mental. E aí, depois, a gente vai pra escrita, porque a escrita também é importante. Num primeiro momento, com símbolos que ele pode dar, né? círculo, triângulo, desenhar, né? Sei lá, a galinha, desenhar o ovo e depois passa pro número em si. Por quê? Essa passagem do simbólico, do corpo, da matemática corporificada, do que eu tô cantando, do que eu tô querendo representar, para a escrita em forma de desenho, que nós somos pictográficos, do desenho, ele é o signo mais perto da representação do desenho e depois passar pro numeral, vai fazer com que essa criança entenda que cada ovo é uma vez. Muitas vezes a professora já coloca lá dois, põe duas tampinhas, três. Então, às vezes a criança que não entende vai falar, gente, quer dizer, eu quero correr daqui, porque cada número desse é uma quantidade? Não, amor. Não. A quantidade é a mesma, é um. Só que dependendo do número de quantidades, a gente dá outra representação. Falando assim, parece que é uma coisa tão óbvia, mas na construção do pensamento matemático, isso não é tão óbvio. A gente precisa trazer todas essas práticas no concreto, no nosso lindo PAG, estudar PAG e estudar essas representatividades. Com o que que ele está representando? Qual que é o segundo código? Qual que é o terceiro? Quando a gente faz uma proposta assim, é muito interessante como as crianças se envolvem. E a musicalidade vai trazer também esse benefício, que é colocar um ritmo que ele vai ter que refletir, calcular naquele ritmo determinado. Ele não para. E isso é muito legal. Pode passar, Edneia. A gente entende que a música é uma das artes mais primitivas que nós temos enquanto seres humanos. Já existem pesquisas que existem pesquisas, muitas pesquisas, muitas pesquisas, que falam quem surgiu primeiro. Foi a musicalidade ou foi a fala? Ou foi a oralidade? Ou foi a organização de fala? De balbucio, uh, uh, ah, ah, os primórdios. Ou foi a questão do som, que fazia essa comunicação, entendendo linguagem enquanto comunicação. Então, assim, existe uma 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 reflexão, assim, bem bem ampla sobre isso. E acho que, na verdade, não importa muito o que a gente acredita. Se quem surgiu primeiro foi a linguagem ou a música, o importante é que as duas são tão importantes para a nossa sociedade. E saber que nós precisamos de jogo simbólico, nós precisamos de representatividade. senão a gente não domina nem a arte e nem a linguagem. Que as duas têm a sua fundamentação na representação. Pode passar, Dineia. Aí a gente tem um bebê humano. O bebê humano já nasce com possibilidades emocionais a partir do campo sonoro que ele está inserido. Então, o sorriso desse pode ser consequência de uma música? Pode? Uma música que a mamãe ouviu lá na gestação e que na memória emocional ela está gravada do bebê? Pode? Esse sorriso acontece muito quando a gente chega em casa do trabalho e faz cadê o meu lindo? Cadê o meu lindo? A mamãe chegou aqui filho eu estava com muita saudade de você e ele reconhece essa voz reconhece essa melodia cadê o meu lindo? Quem faz isso é aquela lá é daquele cheiro é daquele é daquela temperatura é lá onde era minha casa é lá onde eu me senti e aí ele dá aquele sorrisão essa parte da voz essa parte da melodia essa parte do ritmo essas brincadeiras às vezes tem um assovio que a mamãe ou o papai chega em casa assovia a criança já sabe que chegou que assoviou a música do parabéns pra você que na nossa cultura é determinante que aquele dia aniversário aquele dia de alegria aquele dia da gente comemorar a vida então assim o bebê humano ele nasce com essa possibilidade de reconhecer emoções através do sonoro tá pode passar a Edneia e aí nós temos a nossa segunda casa que é a nossa escola também cheia de possibilidades sonoras né essa 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 imagem traz esse esse som pra nossa cabeça né da criança cantando quando se canta coletivamente a gente desenvolve um sentimento de pertencimento isso já tá comprovado por pesquisas científicas você por exemplo você por exemplo quando vai no Maracanã participar da torcida do Flamengo pode ser de outro time vou falar Flamengo porque é o meu aquilo te arrepia todo mundo gritando junto você se emociona no olho o olho enche d'água quando você vai por exemplo para o Marquês Sapucaí e ver sua escola passando né eu sou muito fã da Mangueira todo mundo cantando a música e aquela alegria que você não sabe de onde vem pra onde vai isso te repite dá uma sensação que você não sabe descrever né então a música na igreja né quando a gente canta então a música ela tem essa possibilidade de trazer essa emoção de que eu pertenço a esse grupo por isso gente cantem com as crianças cantem música pra entrada música pra saída música pra recreio e aí eu digo essas músicas até sabe desde o desde o maternalzinho lá que eu conheço o maternal como o primeiro ano né da educação infantil aqui na nossa realidade até o último ano de pós-graduação cantem a música traz esse benefício de que eu sou parte desse grupo eu me reconheço como parte desse grupo quando eu propus pra vocês no início cantem daí falei a letra vocês nem conheciam a melodia mas se cantaram vocês já se colocaram dentro desse momento se refletiram sobre a chave vocês já fizeram um link já fizeram uma rede de representatividade nesse grupo e isso é importantíssimo já que a gente tá falando de inclusão já que a gente tá falando de aprendizagem para todos todos sem exceção a música traz essa concretude né de que eu sou parte desse grupo eu sou parte dessa etapa eu sou parte desse momento e aí essa rodinha representa isso né essa maravilha que nós temos como possibilidade o nosso cancioneiro é maravilhoso hoje hoje nós temos leis de que que protegem né os direitos autorais então a gente não pode tá usando qualquer música dependendo do que a gente for usar tem que pedir mesmo autorização eu então que trabalho com essa questão do vídeo né eu procuro usar só as músicas do nosso do domínio público do nosso cancioneiro e tem muita coisa boa muita coisa boa muita mesmo a gente tem uma riqueza maravilhosa eu vou pedir pra você passar né eu acho que essas coisas o que tem agora eu já fui falando lá na nossa atividade já fui né pra não ficar cansativo os efeitos da música no cérebro né esse aí é um uma situação que a gente precisa estudar quais são os efeitos da música no cérebro né ali na Universidade da Flórida eles trazem muitos efeitos é a questão da calma é a questão dessa previsão né dessa previsão da padronização nós já temos aí a música né que pode ajudar o Alzheimer o Parkinson a síndrome o autismo né eu tenho estudado bastante sobre TEA acho que também a gente vai ter que estudar isso bastante é um dos novos caminhos da nossa educação a gente sabe que um em cada 54 indivíduos hoje estão nascendo com autismo e a gente vai precisar receber essas pessoas na escola já estamos recebendo mas vai crescer e a gente vai ter que descobrir formas de trabalhar com eles uma das formas é a música eu tenho já algumas experiências com algumas cobainhas lindas e tem dado muito certo numa outra oportunidade a gente pode estar dividindo aí um pouquinho da nossa experiência com vocês tá então vamos passar eu já vou agora lá para o convite quero deixar convite para vocês convite para participar hoje tem uma live no canal Mix Potencial com a querida professora Jaqueline que é a diretora da PAI aqui de Barra Mansa a gente vai estar falando um pouquinho sobre a funcionalidade da PAI ela vai explicar o que que a PAI atende porque é uma dúvida que muita gente tem a PAI atende autista não atende só se não meditar o que que é como que funciona para a gente que está na educação a gente pode conhecer com certeza a gente já conhece mas às vezes pais de bebês ou outros pais que não tem crianças eles não sabem então vai ser um esclarecimento bem interessante Jaqueline é um amor de pessoa ela é diretora da PAI aqui de Barra Mansa e aí conto com vocês aí no nosso canal tá outro convite que eu gostaria de fazer para vocês é o grupo de estudo nós temos aqui a nossa amiga que é de Piraí que participa comigo no grupo tá e e a Edneia também participa não deixa de participar ela também pode falar um pouquinho de como é gostoso a gente estar junto nas quartas-feiras de sete e meia às nove da noite online e a gente estuda o livro do Mix Potencial tá a gente estuda o livro capítulo por capítulo práticas né a Cátia que é essa professora do do exemplo do vídeo também já participa do grupo já tá com a gente dois anos desde o ano passado que foi quando criou então fiquem aí à vontade pra estar participando é gratuito né só tem que adquirir o livro no caso o livro tá aí só pedir pelo e-mail ou falar com a com a Edneia que a gente entra em contato e assim tá sendo um grupo maravilhoso tá uma relação muito bacana de amizade de companheirismo e tô muito feliz estamos crescendo já agora já vamos subdividir na questão do Teia pra escrever artigo científicos já vamos começar então fica aí o convite pra vocês de porta aberta tá bom e o outro convite é após graduação que nós estamos aí responsáveis né sobre aprendizagem e planejamento didático vai começar uma turma provavelmente agora em novembro e estamos estamos com uma emenda bem interessante também porque traz todos esses elementos que nós precisamos conhecer de como esse cérebro aprende pro nosso planejamento pra nossa prática didática tá aí ó regulação emocional neurociência aprendizagem as funções executivas principalmente atenção e memória teorias da aprendizagem ludicidade uma perspectiva bem interessante o que que é lúdico e o que que não é o que que a gente considera lúdico e o que que a criança considera lúdico né muito legal esse módulo práticas pedagógicas e neurodidática avaliação intervenção pedagógica noteia neurodiversidade altas habilidades superdotação e ae que é com a nossa Aninha vocês conhecem a Aninha que esteve aí com vocês psicomodicidade desenvolvimento motor o estigma e atribuição do professor transtornos de desenvolvimento na infância e na adolescência tecnologia assistiva comunicação alternativa acessibilidade e o leaning by dawn que são os projetos né no caso sou eu mesmo que vou dar as atividades são os projetos e as produções que nós podemos elencar durante após que nós vamos fazer na medida que nós vamos estudando cada módulo desse tá então fica esse convite gostoso pra vocês e muito obrigada Edneia muito obrigada Dalva muito obrigada Patrick toda a secretaria de educação obrigado aos professores a todo público que tá aí nos assistindo e eu espero que nós possamos nos encontrar em breve presencialmente de preferência e que eu possa ter ganho mais um presente de ser figurinha repetido na nona semana do direito da pessoa com deficiência inclusão tá bom? vai ser figurinha repetida sempre que possível né um beijo gostoso pra vocês né procurei assim com todo amor e carinho fazer diferente da nossa primeira vez que foi slides e tal dessa vez eu queria mesmo trazer uma prática porque a gente olhando também a prática a gente consegue pensar em várias coisas da nossa sala de aula nossa sala de educação especial então eu espero Deus é que sabe a gente não sabe Deus é que sabe se deu tudo certo né ele tá sempre na frente sempre nos conduzindo um beijo pra vocês bom descanso boa tarde e muito obrigada o agradecimento é todo nosso nós da Secretaria Municipal de Educação que agradecemos né essa disponibilidade a todo esse conhecimento que você trouxe pra gente por meio dessa parceria e nós assim eu gostaria só de comentar aqui né que nós já descobrimos aqui quem de Piraí tá também lá no grupo que é a nossa agente de ensino colaborativo a Flávia Lisboa isso que tem um trabalho também muito bacana aqui no município ela já colocou lá no chat né que ela está fazendo parte do grupo que bom que você tá aí e a gente fica muito contente com isso né várias pessoas colocaram aí quando você falou sobre a chave que abre o coração muitos disseram que é o amor né e é verdade a gente às vezes fala nossa mas que conclusão simplória né hoje em dia falar que é o amor é pra muita gente é coisa do passado é uma é uma resposta simplista demais quando na verdade é na simplicidade dessas coisas que estão as grandes verdades né então nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento a você a Dalva por essa parceria ao Patrick aí toda a equipe da tecnologia da prefeitura é queremos agradecer também a todos os nossos professores nossos agentes de ensino colaborativo diretores orientadores merendeiras serventes porteiros é os secretários é todos 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 que trabalham com os nossos alunos pelo carinho pelo cuidado é e que a gente possa com essas reflexões com esses conhecimentos que nós vamos adquirindo né ao longo da nossa caminhada a gente possa sempre reverter em ação concreta no dia a dia na sala de aula para o nosso aluno esse é o nosso desejo realmente então um beijo no coração de todos e todas e até amanhã né amanhã nós teremos aí o nosso quarto dia na oitava semana municipal é do direito à educação e inclusão e nós esperamos todos aí participando com a gente um abraço a todos e aí e aí Obrigado. 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 Será feita pela professora doutora Érica Cambraia, doutora em Educação Matemática pela PUC de São Paulo, pesquisadora responsável pelo Lipanema, Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa Aplicada, Neurociência Educacional, Música e Matemática, professora do Ensino Superior, Pedagogia e Pós-Graduação da UBM, PASF e INEX, mestre de Ensino e Ciência da Saúde do Meio Ambiente pela Unifoa, especialista em Pedagogia Terapêutica, Alfabetização e Educação Especial pela Unirum, pedagoga, psicopedagoga, musicista, especialista em Neurociência Educacional, Unifesp. Então, Érica, é com você, tá? Esteja muito à vontade, esteja muito bem-vinda. Obrigada! Bom dia a todos, bom dia a esse professorado maravilhoso de Piraí, que eu já conheço, já estive lá, já tive o olhinho no olhinho de cada uma e já pude sentir o quanto essa educação é feita por esses professores tão empolgados e isso foi uma das minhas motivações para estar aqui hoje. Então, primeiramente, muito obrigada aos professores, muito obrigada a toda a equipe da Secretaria de Educação pelo convite da figurinha repetida, que a gente sabe que figurinha repetida é só quando agrada mesmo, ainda mais em tempos de tela. Então, eu fico muito feliz que vocês me convidaram, ontem ainda estava olhando no Telegram, a Edneia me convidou dia 1º de julho. Aí eu falei, nossa, desde o dia 1º de julho que a gente está preparando com todo carinho essa semana, né, que foi o meu aceite. Então, a Edneia, minha querida, também considero minha amiga, já está no grupo de estudo do Mix Potencial, então, muito obrigada pelo convite. Glenda, minha amiga de longo, agora ela estava falando, gente, estava lembrando de quando ela chegou no SEMAI, eu era coordenadora da sala de recursos. Ela era uma menininha, aí eu lembro que eu falei, mas que nome lindo! Ela falou, é diferente, toda meiga, toda timidazinha, eu falei, nossa, seu nome é muito lindo! E ela, aquela menininha de calçadinhos, me veio assim na cabeça, quando ela me contou que tinha dois filhos, eu, nossa, mas não parece que você é muito novinha? E aí a gente começou mesmo essa amizade gostosa, mútua, recíproca de admiração. A Glenda é uma profissional muito séria, muito competente, muito interessada, e isso também nos dá exemplo todo dia. Agradecer o Patrick e a Dalva, que está aí nos interpretando. Então, lado com outra força, de um lado e para o outro. Eu gostaria de começar pelo tema da semana, oitava semana municipal de educação e inclusão. Como eu disse, figurinha repetida, se não agrada, não continua. Então, já é oitava semana que as pessoas se movem em prol dessa causa que é a inclusão. E vocês tiveram uma... Eu estou gaga assim, gente, porque é o pós-Covid, tá? Pós-Covid me deixou com esse problema de fala. Vou buscando, assim, o que eu tenho que falar, então não reparo. Conectados por mais inclusão. Quando eu vi aquele sinalzinho de mais, eu falei, gente, isso é coisa do mix da matemática. Eu acho que isso é coisa do mix da matemática, porque estava lá. Conectados por mais inclusão. E aí eu fiquei pensando, o que que é mais? Porque quando a gente quer mais alguma coisa, é porque aquilo não está bastando, né? Se eu quero mais... Mais comida no prato, é porque o que eu comi não me satisfez. Se eu quero mais uma calça, é porque a minha não está dando conta, né? E eu fiquei pensando nesse sinalzinho de mais. E aí, logo depois, me veio a história da motivação, né? Que etimologicamente, o que nos move é agir. O que nos leva a ficar aqui hoje, de frente a essa tela e nos comunicar? O que nos leva a estar na escola, a estar num espaço que é estritamente humanizado, pelo menos até os anos iniciais do ensino fundamental? Acho que ficou comprovado que a gente precisa de olhar e de toque, agora, após pandemia. Comprovado. Quer dizer, não dá... Eu estou dizendo assim, que o híbrido veio para ficar. Infelizmente, quem não adotar o híbrido, na minha opinião, vai estar tirando essa oportunidade do aluno público de trabalhar com informatização, que é o futuro. Então, o híbrido, acho que veio para ficar. Mas o que nos move a estar buscando com que essa educação volte na parte humanizada, mas de forma diferente? Porque tudo vai ter que ser diferente daqui para frente. Os paradigmas mudaram, né, gente? E aí, eu escolhi uma música que eu já havia escolhido lá para Angra e Rio Claro, mas que essa música agora está me vindo tanto na mente, que eu gostaria de cantar com vocês. E a letra é simples, é... Qual é a chave que abre as portas? Abre as portas, a gente vai cantar do meu coração. Qual é? Quais são as chaves? A gente vai ter que pôr assim, porque a letra é da Adriana Arids. E é... Qual é a chave que abre a porta do seu coração? Só que agora a gente vai cantar... Qual é a chave que abre a porta do meu coração? Enquanto a gente está cantando isso, eu gostaria que vocês pensassem no sentido dessa educação inclusiva. Qual é a chave? O que me move a acreditar nessa perspectiva que todos podem aprender? Aquele meu aluno que tem TEA, que está lá na minha sala, ou que está na minha telinha. Aquele meu aluno que tem TDAH, que não para o minuto, que mesmo com medicação, ele tem as limitações dele. Aquele meu aluno que é cadeirante, que para levar no banheiro, tem dia que tem que dar banho, tem dia que... O que me move a acreditar? Acreditar que essa educação é impossível. O que me move a acreditar de que aquele aluno que tem um desenvolvimento típico e que está indo de vento em polpa, pode e o que tem toda uma especificidade pode também. Qual é a chave? Qual é a chave que abre essa sua empolgação, essa sua alegria, esse seu otimismo, essa sua fé? Pensa nisso que eu vou cantar um pouquinho aqui para vocês. E aí vocês cantam... Pensa nisso que eu vou cantar um pouquinho aqui para vocês. Pensa nisso que eu vou cantar um pouquinho aqui para vocês. E aí vocêsinné?